E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você. E hoje eu vou ser breve, hoje eu vou ser rápido, porque hoje é dia de black, hoje é dia 23, hoje é dia de correria, hoje é dia de ficar maluco. Já tá maluco? Coloca aqui embaixo. Tô ficando doido, Ale, já tô malucão, tô pirado, já não sei o que fazer. Então você tá vendendo pouco ou você tá vendendo muito? Não tem meio termo. Você tá vendendo bem ou você não tá vendendo bem? Ale, eu me planejei pra vender muito bem e não tô vendendo bem. O que que eu faço? Isso aí surgiu na live, nossa live meio-dia, todos os dias, segunda, sexta-feira, lá no Instagram, tá aqui embaixo o link, se inscreve. Ale, se eu não tô vendendo bem, o que que eu faço? Eu queimo ou eu não queimo? Eu baixo meu produto, pô, hoje ainda é sexta. Será que a galera compra tão bem no sábado ou no domingo e compra na segunda? Tá, experiência, sábado e domingo mais fraco do que a sexta, ok? E segunda-feira, melhor do que sábado e domingo, porém mais fraco do que a sexta. Então se tua sexta já começou horrível e você se comprometeu, e lembra que a gente planejou o que que acontece se não vender e pá, pá, pá? Você fez esse planejamento. Então agora você vai decidir se você dá mais uma abaixadinha no preço, dá mais uma chegada, se você aumenta o teu investimento em anúncio lá no Facebook, se você tá fazendo isso ou se você não tava fazendo, se você liga desesperado agora pro Marcião da Fábrica Web, fala, meu Deus, Marcião, o que que eu faço? Me ajuda, anuncia. Planejamento. Lembra o que eu falei? Pense em plano A, pense em plano B, pense em como agir. O que que acontece se eu fizer isso? Se isso aqui acontecer, como que eu vou resolver? Pô, Ale, tô vendendo demais, cara. Tá maluco aqui. Eu planejei que eu ia vender 200 peças desse produto, hoje é sexta-feira eu tô com 180 vendido. Cara, você tem duas escolhas. Você vai tirar do ar porque vai acabar. Ou você já tem que ter pensado. Lembra? Planejei meu fornecedor. Eu vou buscar, ele vai me atender rápido. Eu tenho um parceiro pra onde buscar. Como que você vai fazer? Você já se planejou. Então já começa a se preparar. Vai acompanhando. Ale, meu estoque tá frenético, não consigo acompanhar. Meu, a chance de dar furo é grande. Para tudo rapidão, conta. Pá, atualiza, vai lá, segura o teu anúncio. O anúncio que mais tá vendendo, deixa ele mais atualizado. Se for o caso, quando eu tiver duas, três unidades, pausa. Não corre o risco de vender 10 enquanto você tem 3. Lembra? Principalmente se for no mercado livre. Atrasar, você perde a medalha. Reclamação, você perde a medalha. B2W, se for o caso, aumenta prazo CD. Pô, beleza, a partir de agora, então eu vendo com 10 dias de prazo CD. Vou vender menos? Vou vender menos. Mas pelo menos não vou ser punido em caso aconteça alguma coisa. Vai se planejando e vai executando. Vendendo muito ou vendendo pouco, ações devem ser tomadas. Então, fica ligado, não dorme no ponto e vamos que vamos. A nossa black começou. Hoje é sexta, não é dia de tomar cerveja, é dia de fazer pacote. É isso mesmo. Equipe afiada. Se a tua equipe é você mesmo, então você vai embora. É você e você. Se é você, a tua esposa, teu filho, cachorro ou papagaio, você, sua esposa, seu filho, cachorro ou papagaio. Vai pra cima. Entendeu? Fechou? Então, vamos que vamos. E segunda-feira tem um vídeo novo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente vai agir aí com situações que podem acontecer. Valeu, valeu, valeu. Ótima black pra você. Que Deus te abençoe e que dê tudo certo. Um grande abraço. Se você gostou, dá o seu like. Se inscreve pra receber o próximo vídeo. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui. Mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí. Tá vindo promoção, vai vir sorteio que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.